Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Marcelo, estamos de volta com ReWorld e hoje nós vamos fazer, vamos iniciar uma odd ao microgame no jogo. Eu vou fazer, vou tentar pelo menos fazer o desafio do gelo marinho, iniciando com um colono e sem o traço de canibal, não vai ser canibal, beleza? Eu vou mostrar aqui para vocês as configurações que eu vou fazer, que aí é melhor. Vamos lá, vou iniciar uma nova colônia, pouso forçado. Tá, por que pouso forçado e não o explorador rico? Porque o explorador rico ele não começa com esse 720 de aço aqui, eu não quero configurar para isso lá, porque o explorador rico ele também já começa com a pesquisa um pouco mais avançada, já começa com torreta e tudo mais, então eu prefiro o pouso forçado, tá? Porque ele vem com esse 720 de aço aqui espalhado no mapa que faz toda a diferença. Lembrando que é um mapa que a temperatura média inicial é menos 40, se eu não me engano, então esse aço espalhado no mapa para você ir atrás dele você tem que tomar algumas providências antes, né? Mas beleza. Vamos lá, o que eu vou fazer? Eu vou editar aqui o cenário, tá? Vou ir no modo de edição aqui, vou editar o cenário aqui para uma pessoa, tá? Vamos lá para iniciar com uma pessoa. Medicina, componente, revólver, eu vou começar com a espingarda, mas sem revólver, tá? Sem plastiaço, sem calça de artilharia, sem colete de artilharia, sem capacete avançado, tá? Sem animal de estimação, beleza, madeira e aço, beleza, pedaço espacionável é ok, é da configuração normal, aço espalhado aleatório, 720, que é o padrão da configuração e refeição embalada espalhada também. O resto, tudo padrão, tá? Inclusive a doença do criptossono, tem 50% de chance de começar com ela, deixa ela aí. Beleza? Essa é a configuração, tá? Sem animal de estimação e sem o colete, a calça, essas coisas que iam facilitar muito e um revólver a mais, né? Então vou começar só com a espingarda. Vamos lá, próximo. É, claro, né? Range impiedoso, não tem nem o que discutir, né? População, lotado, temperatura geral, baixa, chuva geral, alta. Tá? Vamos colocar 100% de geração e vamos colocar aqui gelo, nossa semente de geração. gerando. Vai demorar um pouquinho, né? Porque eu coloquei 100% do mapa. Esses são os mods que eu tô usando, tá? Harmony é uma galeria para os outros mods, tá? É Blueprint, é Smart Speed, né? Que é para o Speed vezes 4 lá, que na verdade acho que é vezes 10. O RIM HUD para mostrar informações, Medical Tab, Hugs Lib, que é uma biblioteca também para os mods. Lâmpadas, lâmpadas de parede e reconstruir, é construções, né? Poder construir por cima do que já tem. Vamos lá, vamos para os polos. Afinal, é o desafio do gelo marinho. Então, a temperatura que eu tô procurando é algo em torno de menos 87. 87, que eu acho que é a temperatura mínima aqui, ó. Tô olhando aqui, ó. Se não tiver menos 87 no gelo marinho, eu vou no menos 86, né? Então, provavelmente, o menos 87 tá na geleira. É, o menos 87 tá na geleira. Que seria o mínimo aqui que eu conseguiria. Tá? Isso no inverno bate menos 130, se eu não me engano. É, vai ser aqui mesmo, aqui no cantinho aqui. Eu vou até colocar mais pra cá, deixa eu ver se é um... Menos 85, não. 86 aqui, eu vou colocar aqui, ó. Menos 86. É, vamos no avançado aqui. Vamos colocar o mapa grande. Fechar. E próximo. Beleza, eu vou girar aqui. Que eu quero... Eu vou procurar aqui alguém que seja o que eu preciso, tá? E aí eu já retorno. Eu vou aleatorizar aqui até eu encontrar. Tá? Vai ser no aleatóriozão mesmo, tá? Eu não vou usar mod pra montar o meu colono do jeito que eu quero, não. Bom, parece que eu encontrei o cabra aqui, tá? O primeiro colono aí vai ser o que vai iniciar o nosso desafio, né? Vai ser o Gabriel Balardinho, nosso padrinho aí. Sangue bom pra caramba, tá? Os traços dele, ele é um corredor, tá? Ou seja, ele tem mais 40% de velocidade. Isso é ótimo nesse desafio, tá? Porque às vezes eu vou precisar buscar coisa longe. E tá muito frio. Então o cara vai pegar hipotermia... Vai ser mais difícil dele pegar hipotermia, né? Porque ele vai ser mais rápido aí na hora de recolher os itens. E ainda por cima ele tem mais um bônus aqui de agilidade durante o combate, tá? Caso alguém encoste nele, que vai ser difícil. Porque ele é um corredor. Então vai ser muito difícil. Ele não é incapaz de nada. E ele é um engenheiro civil. Ele tem mais 7 de construir. Isso é muito, muito bom. Ele tem 14 de construir, tá? Ele já é um mestre já em construção. No início do desafio isso é muito bom, tá? Ele tem 5 pontos de pesquisa. Eu vou precisar pesquisar bastante com ele. Então esses 5 pontos e esse interesse em pesquisa vai ajudar bastante, tá? Vai ajudar a manter o humor dele bom também. Fabricar e artístico não vai fazer muita diferença agora no início, tá? 4 de medicina é ok, tá? Não é tão ruim, é ok. Plantar também vai ajudar um pouquinho. Só que um pouquinho mais pra frente só. No início do desafio eu não vou usar, porque eu vou ter que usar as hortas hidropônicas, né? 14 de construir é o melhor status dele e é o ideal. Beleza? Então, sem mais falatórios, vamos lá. Vamos começar esse desafio. Ok, aqui estamos nós. No meio do nada. Não tem nada, só os itens que caem padrão mesmo, né? Da espolha do mapa e pedaços de espaçonave. Provavelmente deve ter alguns bichinhos aqui. Tem até um urso polar, isso é ruim, né? Tem um urso polar aqui, é bem ruim, inclusive. Mas beleza. Deixa eu dar uma olhada nesse urso polar aqui. Ele tem... Ele aguenta até menos 55, o urso polar. Na hora que começar a acabar a comida, ele vai tentar me caçar, né? Se eu estiver vacilando, ele vai tentar me caçar. Beleza, vamos lá. Primeira coisa, vamos usar as configurações. Eu vou pegar o Gabriel aqui pra equipar a espingarda, já logo de cara. Tá? Vamos tirar o bind aqui dos... Dessas coisas que tem em volta, porque eu vou usar elas. Provavelmente eu vou fazer algo por aqui. Eu não sei, eu acho que talvez eu faça a casa já com as coisas dentro. E depois eu tire elas daqui de dentro, né? Eu acho que seria melhor. Tá, beleza. Vamos lá. Começando aqui. Trabalho. Vou colocar manual aqui. Então... Bombeiro, médico e paciente em primeiro lugar. Paciente e médico, né? Pra ele se curar. Construir. O resto pode deixar assim por enquanto. Eu vou começar fazendo aqui um... Um cercado aqui em volta dos meus itens aqui. Depois eu tiro os itens de dentro. Não sei se eu faço os itens dentro ou faço fora. E aí eu puxo os itens que eu quero pra dentro. Acho que é melhor, né? Vou fazer aqui entre o aço e a madeira. Entre o aço e a madeira. Vou fazer aqui, ó. Cinco por cinco. Não, na verdade é um seis por seis, né? Que eu não tô fazendo aqui, né? Aqui. E aqui. Vou botar uma porta de aço aqui no meio. Pra ele ter acesso. E... O que mais? Restrição. Não vou mexer em nada no momento. Eu não tenho animal de estimação. E vamos soltar essa pausa. Olha lá, Gabriel. Mostra como é que faz o negócio. Deixa eu ver. Enquanto ele vai fazendo isso aí, eu preciso já começar... A gente vai buscar o aço mais longe. É... Pra mexer em algumas coisas aqui. Eu vou precisar de uma fogueira aqui dentro. Tá, vou deixar essa fogueira pra fazer por último. Vou precisar aqui dentro de uma... De uma cama, é claro. Vou colocar ela aqui. Também deixa... Nossa, ele constrói muito rápido. O cara é um... É um deus na construção, mano. Olha isso. Eu vou precisar de... A bancada de pesquisa, né? Produção. Bancada de pesquisa. Ok. Vou precisar também de um banquinho. Mobília pode ser de aço. Um banquinho. Vou usar uma mesa aqui, dois por um. Também de aço. E na diversão, eu vou meter aqui uma mesa de xadrez também de aço. Aí já vai terminar já. Eu já vou botar pra fazer a... Ó, a guia médica. O modo de guia médica é bom que eu posso observar por aqui como é que tá o grau de hipotermia dele. Tá em 15%. Mas eu não preciso nem pôr o mouse ali pra olhar. Tá vendo que tá uma bolinha azul ali dentro ali? Conforme essa bolinha azul vai aumentando, é o nível que ele tá de... Vou pôr aqui pra priorizar a construção da cama. Oh, da cama não. Da fogueira, né? E depois da fogueira, a cama. Esse mod aqui ajuda a ver isso, né? Então, se eu tiver desconfiado que nem tá em 21% a hipotermia, né? É melhor eu construir a fogueira, né? Não, filho. Aí, fogueira. E já ficar aqui dentro. Pra eu ver aqui, ó. Olha lá. Agora vai aumentar a temperatura aqui dentro, que atualmente tá em menos 34. Só que eu vou dar uma aceleradinha. Ele não consegue... Ah, não pode, porque não tem material suficiente. Ó. Sem nem precisar pôr o mouse ali dentro, ó. Eu fico de olho ali na hipotermia dele, ó. Tá vendo a temperatura corporal dele? Olha lá. Começou a baixar. Já vai zerar. E aí eu libero a porta de novo. Vai trabalhar, Gabriel. Vamos dar uma olhada aqui na restrição dele. Por enquanto eu não vou pôr diversão, porque esse primeiro dia aqui eu quero que ele trabalhe. Eu acho que eu dei sorte que ele não veio com... É, ele não veio com a doença do criptossono. Deixa eu ativar aqui. Atendimento medicina natural ou pior. Isso também eu posso configurar pela guia médica, tá? Aqui mostra o sangramento. Aqui mostra a temperatura corporal. Aqui se eu posso automedicar. E aqui eu posso escolher o tipo de medicina. Essa guia aqui eu posso fazer tudo uma vez. Tanto colonos, animais, prisioneiros, visitante, inimigo. Tá? Então é bem útil. Vamos lá. Vamos fazer isso aqui. E eu vou ficar de olho na guia médica e vamos acelerar. Tá lá. Tá vendo? A hipotermia dele eu consigo... Só de olho. Olhando ali a bolinha ali eu sei qual que é a situação. Enquanto ele vai fazendo isso, deixa eu determinar alguns pontos aqui importantes. Deixa eu ver. Nossa, a temperatura tá menos 25. Tá tranquilo aqui. Eu vou colocar aqui dentro uma zona aqui dentro. Uma área de estoque. Aqui nesse canto aqui. E eu vou mandar trazer pra cá. Deixa eu proibir tudo. Eu vou mandar trazer pra cá refeições. E medicamento. Eu não quero deixar do lado de fora. Porque estraga, né? A prata, o aço. A madeira também. Seria interessante eu fazer um telhado aqui do lado de fora. É verdade. Vou fazer um telhado aqui fora. Vou fazer com dois. Um telhado aqui fora pra colocar os itens aqui do lado de fora. Então vou meter mais uma zona de estoque. Aqui? Pus dois, né? Então vou colocar uma zona de estoque aqui. Aqui a prioridade é crítica. E pra cá eu vou trazer refeições. E o que mais que eu vou trazer pra cá? Medicina. São recursos manufaturados, né? Medicamento. E os componentes também. Não pode deixar do lado de fora os componentes. Eu acho que não vai caber tudo. Via médica. Olha lá. Zero de chance de hipotermia. Vamos acelerar. Já já ele vai dormir, eu acho. Ó, começou a aparecer aqui a hipotermia. Ó, tá tremendo já. E vamos desmarcar as coisas aqui pra ele trazer já pra onde deve trazer. Beleza. Vai terminar a bancada de pesquisa. Qual a primeira coisa que eu vou pesquisar? Bateria. Temperatura aqui dentro. 25 graus. Temperatura lá fora, menos 26. Tá? Eu não preciso me preocupar no momento com... É... Peraí, pro lado de fora aqui. Deixa eu mudar esse estoque aqui. Não, apesar que eu não preciso colocar porque a prioridade desse aqui tá crítica já, né? Comeu já no banquinho. Já não vai ter o debuff de comer fora da mesa. A situação dele, urgentemente com fome, já não tá mais. Ele está confortável, cheio de diversão. Novo otimismo da colônia, então ele tá de boa, tá? Saiu. Já tomou absolutamente congelante. Ele vai fazer ali o hauling ali, né? Provavelmente não vai caber tudo. Mas... Conforme for acabando as coisas, ele vai... Ele vai acertando. Eu preciso trazer a madeira pra baixo da... Já já ele vai dormir, eu acho. Ele é muito rápido. Aí, dormiu. Trabalho... Restrição. Eu vou colocar aqui pra ele se divertir. Sempre que ele quiser se divertir. Porque ele vai ter normalmente tempo livre. Tá? Então, o banquinho aqui eu consigo pesquisar. Ao mesmo tempo que eu como e ao mesmo tempo que eu jogo um xadrezinho aqui. Eu jogo xadrez sozinho. É o cúmulo da solidão, né? Aí, beleza. Aqui do lado de fora aqui a madeira, ela toma... Ela tá deteriorando, mas ela tá deteriorando menos porque tá com o telhado, né? Já ajuda... Ah, seu filho da mãe. Peraí que eu vou resolver você. Toma. Preciso aumentar isso aqui. Olha, dois. Tem que ficar esperto por causa do urso, né? Eu preciso colocar essa comida pra dentro o mais urgente possível. Preciso de espaço ainda. Vou aumentar mais um pouco. Não tem jeito. Expandir pra cá. Peraí, por que que eu não posso? Como assim, né? Uma pilha disponível? Tá maluco? Oita, o urso aí. Priorizar o transporte. Sai fora, ursão. Você viu? O urso já veio seco já pra... Aí, beleza. Ok, o material que tá do lado de fora não estraga. Esse aqui que tá aqui, ali, né? Eu vou manter essa fogueira e eu não vou fazer por enquanto a parte de energia, porque a fogueira eu consigo reabastecer ela e ela vai dar conta enquanto eu não tiver energia elétrica, tá? Então eu posso usar essa madeira aqui. Tá vendo? Eu vou reabastecendo e vou metendo bronca na pesquisa, tá? Porque não vale a pena eu investir agora em energia porque eu não tenho bateria. Então o aquecedor só funcionaria quando eu tivesse vento, tá? E às vezes não vai ter vento. E aí eu vou tirar a fogueira. E aí eu vou ter que fazer outra fogueira porque não tem vento, entendeu? Então é melhor você pesquisar primeiro a bateria. Eu acho, né? Que o melhor é você primeiro pesquisar a bateria. E esse urso aí tá me rodeando, hein? Esse urso aí, ele vai comer o... E eu não quero trazer pra cá, pra dentro, porque não vai deixar o ambiente mais feio ainda. Eu já tô cheio de coisa no chão, já tá horrível aqui. Esse urso aí... Não sei não, hein? Eu poderia fazer um... Dar uma caetada nele, né? Deixar ele machucado até. Peraí, vamos tentar. Deixa eu ver aqui o que eu vou fazer. Eu vou... Colocar a velocidade mais lenta, né? Claro. Eu sou muito rápido, então eu tenho essa... Essa facilidade. Será que eu consigo acertar ele? Pelo menos um tiro até ele sangrar, até morrer? Eu não quero esse urso me rodeando aqui. Boa! Boa! Caramba, a espingarda é longe, né? Olha a distância da espingarda. Eita, eu sou ruimzinho de tiro, viu? 2.8 de tiro. Cada tiro aumenta 0.01. Tem que atirar muito pra melhorar, viu? Ó, de olho na hipotermia aqui, ó. 6.1, tá tranquilo ainda. Vou avançar a mão um pouquinho. E o urso, como é que tá? Nenhum perigo imediato. Acertou? Não acertou ainda. Gabriel é bom de correr, né? Mas de tiro... Sem condições, hein, Gabriel? 17 horas. Beleza. Ok. Tá resolvido o problema do urso. Mesmo que ele não morrer, eu acho que provavelmente ele pega uma infecção. Falar infecção, eu estou com 22% de hipotermia. Beleza. Pesquisa aí, mano. Para não. Preciso dessa bateria aí. Aí depois da bateria eu fico mais tranquilo. Eu vou trazer pra cá também cadáveres de animais. Vai me ajudar. E aí, ursão? Se lascou ou não? 11 horas. 10 horas. Gabriel foi dormir. E a pesquisa continua. Deixa eu dar uma olhada aqui. Eu não sei se eu vou mexer com o gerenciamento diário. Eu acho que não, por enquanto. Ó, estraga bem devagar. Eu acho que perde um de durabilidade por dia. Então aqui seria 150 dias. Acho que alguma coisa assim. Eu acho que dura. Eu não tenho certeza do que eu estou falando. Eu posso estar falando besteira. Tenho bastante comida garantida por enquanto. Bom, chegou a primeira quest já da DLC, né? Que é a Condessa Assustada. Mas eu acho que era covarde, não era? Eu acho que o... Acho que o termo correto era covarde. Não sei se eles traduziram correto. Vamos lá. Vê a missão. É aquela primeira lá. Que o cara está fugindo e a gente tem que ajudar, né? Eu vou aceitar com o Gabriel. Sabe um traço interessante para você começar com o colono? Seria o transumanista. Porque o... O implante de psico para poder usar os poderes lá. Ele é... Ele é um implante, né? Ele vai alterar as características do corpo. E o transumanista, ele tem esse bônus. E um traço que você deve evitar nesse desafio aqui seria o... Cadê o cara? Ah, está aqui. E um traço que você deve evitar seria o... O purista do corpo. O purista do corpo você... Talvez tenha problemas aí. Porque você vai tomar um debuff, né? E lá vem um esquilo. Mano, como é que veio um esquilo no meio do gelo? No meio do mar gelado, né? Não é gelo, não. Não é geleira. É mar gelado. É pior do que geleira. Porque a geleira, querendo ou não, ainda tem como minerar, né? Aqui tem como minerar, mas é só bem mais para frente. O que é que você está indo, Gabriel? Você está vindo aqui para ajudar o cara. Esse cara tem pesquisa boa? Não, tem 3 pontos. Cadê o esquilo? Ele pesquisa pior que eu. Espera aí, mas você vai ficar aqui para ajudar, mano. Você não vai... Você vai dar um atordoamento aí no esquilo. Acelerar um pouquinho. Nice. Ó, vem, esquilinho. Deixar o Gabriel na frente, que ele tem um bônus aí de... Toma. Acho que quando o cara toma stun, deveria... Eita, nós no coco. Beleza. Pode ir trabalhar os dois. Como é que está a situação desse aqui? Hum, só o Gabriel está tomando o debuff. Eu não posso tirar as roupas, tá? Do cara. Se eu machucar ele, eu automaticamente vou ficar igual lá na série lá, né? Do que eu estou jogando atualmente, no aleatório lá. Eu vou ficar de mal com a Dominion Eternity, né? Aí já era. Ele foi pesquisar? Ele pesquisa melhor que eu? Ele tem que ter 3... Não, ele não pesquisa melhor que eu, não, pô. Chegou a shuttle. Beleza. Já vou mandar esse cara embora. Onde que está a shuttle? Vou mandar esse maluco embora. Porque ele não é bom, não. Se ele fosse melhorzinho, até... Se ele fosse bom, um intelectual bom, eu deixava ele pesquisando ali essas 18 horas. Até poder mandar ele embora. Vamos acelerar isso aqui. Aí. Vai-se embora, meu filho. Cadê minha cápsula? Agora eu tenho o título. Cadê o Gabriel? Vou pegar o esquilo, mano. Colocar o capacete aqui. E pode acelerar. Eu ganhei a skill de atordoamento? Boa, hein? Ótima. Ainda mais eu que sou rápido, né? Eu sou um corredor. Aí, perfeito. Se eu quiser fugir, agora eu tenho atordoamento e... E sou muito rápido. Então, praticamente ninguém me pega, né? Praticamente. Precisa da bateria rolando. Vamos ver se o range vai ser bonzinho com a gente. Tem muita coisa espalhada na tela. Poderia aproveitar esse menos 25 ainda e começar a pegar as coisas que estão... Trazer pra cá, né? Os aços que estão espalhados aí. Tem mais que tem espalhado. Acho que os bichos comeram a comida que tinha aqui embaixo, né? É, comeram. Mas também só tem sete, né? Tem muito que... Tem mais aços. Opa, visitantes. Interessante, hein? Visitantes é interessante logo aqui no comecinho. Eu não sou um canibal, mas... Ó, já tá menos 36 já. Vamos ver o que esse cara tem. Provavelmente ele deve ter alguma coisa que tá mantendo ele quente. Ramps. Vamos ver o que você tem, Ramps. Você tem... Nossa, você tá calibrado, hein, mano? Ele aguenta até menos 39, o Ramps. Porque ele tá com essa toquinha de pano aqui. Ele não tem muita coisa pra oferecer, não. Deixa ele chegar mais perto. E a gente vê o que a gente consegue fazer com o Ramps. Volta aqui, Gabriel. Dá uma negociada com ele. Ele vai aguentar a temperatura. Essa temperatura aqui ele vai aguentar. Vamos ver. Ele tem medicina, ele tem componentes. E ele tem refeição de sobrevivência embalada. A refeição sempre é bom, né, mano? A refeição sempre é bom. Medicina. Também. Também é bom. O Ramps. Deixa eu dar uma olhada aqui. Pera aí. Pera aí. Ele é de... Será que vale a pena pegar essa toca, mano? Ele tá armado? Mano, ele tá com arma boa. O Ramps tá com uma arma boa. Não posso arriscar, não. Tá, deixa rolar. Eu não tenho como proibir que ele entre na minha casa. Na hora que ele ficar com frio, ele vai entrar. Vou ficar de olho no Gabriel aqui, ó. Na temperatura dele. Deixa eu negociar com ele de novo. Eu vou comprar os itens sim. Aí, beleza. Pera aí. Isso aqui é pra mesclar, né? Aí, beleza. Partiu. Não tive o que fazer, né? O cara tinha uma touquinha da hora ali, mas... E a médica está com 30% já. Fica em casa. Vai pesquisar. Beleza. Tomar cuidado, tá? Acima de... Acho que acima de 35%. Já tem chance já de... Da hipotermia. E aí, depois, já começa o congelamento dos dedos, né? Começa o congelamento de membros. E, meu, pra dar ruim é dois palitos. Então, evita se machucar. Porque pegar uma infecção nessa situação que eu tô aqui... É GG. GG eu pegar uma infecção aqui. Deixa eu deixar bloqueado aqui pra ele terminar essa pesquisa da bateria. Quero ver se a gente termina esse primeiro episódio aqui. Pesquisa na bateria. Porque, por enquanto, tá tudo ok, né? Menos 30%. Como eu falei, é uma ode ao microgame, né? A gente tem que sempre estar o tempo todo controlando as ações individuais do nosso colono. Por enquanto, tá tudo ok. Madeira aqui tá com 149. Acho que é mais de um dia demora pra diminuir um dia de durabilidade. Os corpos aqui também, ó. Tão embaixo do telhado. Então, demora muito pra diminuir. Tá tranquilo. Opa! Negativo. Reabastecer a fogueira. Aí, boa. Não, não. Volto a pesquisar. Aí. Pronto. Baterias pesquisadas. Vamos pra tela de pesquisa. A minha próxima pesquisa. Então. Já tem que ser hidroponia, né? Tem que ser hidroponia. Eu preciso começar a pensar no meu futuro aqui. Nesse meio do nada aqui. Então, vou pesquisar hidroponia. Vamos lá. Agora eu tenho baterias. Então, agora eu posso fazer o seguinte. Eu vou colocar a bateria embaixo do... Do telhado ou lá dentro? Eu vou colocar embaixo do telhado, né? Não tem porque eu pôr lá dentro. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou pôr a bateria... Depois eu troco ela de lugar. Eu acho que o interessante seria eu pôr ela aqui, ó. Porque eu posso passar o fio pra cá. Vou pôr ela aqui. Aí eu consigo pôr a turbina de vento... Aqui. E aí eu consigo expandir pra cima, né? A casa. A turbina de vento aqui. E fios. Diz do fio. Diz do fio aqui, pelo menos. E aí fora isso tudo, vamos colocar já o nosso aquecedorzinho aqui no centro. Vai pegar aqui no meio certinho. Aqui ele vai pegar a eletricidade desse fio. Nem vi. Não dá pra ver ainda. Vou deixar rolar. Vai, Gabriel. Ok. Não tem vento. Ó, pegou o fio sim, ó. Tá vendo? Tá no aquecedor. Temperatura dele tá configurado pra 21 graus. Vamos aumentar pra 25. 25 graus. Está chovendo. Bateria tá protegida. O eclipse acabou. E não tem vento. Por que que não tem vento? Tá obstruído? Ah, pegou um pedacinho do telhado aqui. Foi mal. Foi um vacilo meu aqui, ó. Eu não tenho como reinstalar ela. Se eu desconstruir, vai dar ruim. Então é mais fácil eu tirar o telhado daqui, ó. Aí, boa. E agora eu posso parar de alimentar a fogueira. Ou só desconstruir. Não, vou parar de alimentar só. Nunca se sabe, né? Deixa carregar essa bateria aí. E eu acho que é um bom momento pra gente finalizar esse primeiro episódio. Já temos garantido o nosso aquecimento ali elétrico. A turbina tá funcionando. Depois eu vou trocar aqui a... Eu vou fazer uma portinha provavelmente aqui, ó. E vou mudar o meu... Isso aqui eu vou aumentar. Eu vou fazer agora já, inclusive. Vou expandir isso aqui. Pera aí. Vou expandir isso aqui pra cá. Assim. E vou colocar uma porta aqui, ó. Portinha de aço. E aí depois eu só tiro essa... Depois não. Aqui, ó. Só apagar essa área aqui. E aí ele vai colocar as coisas aqui pra cima. Beleza? Finalizou esse episódio por aqui. Espero que vocês tenham curtido. Qualquer sugestão deixa aí nos comentários. Se você gostou, não esquece de deixar seu like. A gente se vê no próximo episódio. Por enquanto o Gabriel tá indo muito bem. Valeu e... Falou! É isso aí, pessoal. Se você curtiu, não esquece de deixar aquele... like. Se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal. Dá aquela balançada no sino pra ativar as notificações. E compartilhe nas suas redes sociais. Aquele abraço e até o próximo vídeo.